e ter alguns dos nossos produtos na China. É um dos nossos sonhos, para além da nossa loja continuar. O meu nome é Manuela, estou em Macau há quase 40 anos e decidi, há dois anos atrás, fundar uma empresa, a Good Things and Portuguese Spot, com duas partners. Duas partners, que são locais, nascidas em Macau, falando as três línguas, chinês, inglês e português. Tivemos muitas experiências agradáveis com os nossos produtos portugueses e decidimos que era uma mais-valia para o território ter para os seus turistas e para os seus locais uma loja de produtos portugueses. Tínhamos bons contactos em Portugal, de pessoas, de produtores, de produtos portugueses, nomeadamente de vinhos, de porcelanas, produtos gourmet. E tínhamos aqui pequenos encontros onde as pessoas podiam experimentar o vinho do Porto, o vinho tinto e fazer uma pequena degustação dos nossos produtos gourmet. Por outro lado, temos uma gama de decoração também que eu não gostaria de deixar passar porque temos umas velas lindíssimas e claro, temos os nossos produtos de sabonetes, uma gama muito grande, poucas marcas, mas muito boas. Ficámos com duas marcas de sabonetes e gel para banhos e, enfim, cuidados de pele, coisas que são dirigidas aos vegan, ao setor vegan. Queria deixar uma nota muito particular em relação a um vinho que nós importamos diretamente de Portugal, que é o Quinta da Vetejosa. Eu escolho este vinho porque tem sido um vinho muito apreciado por todos, com um sabor a frutos vermelhos muito agradável, onde aparecem as duas tourigas e a tinta ruris. De facto, são castas muito conhecidas e apreciadas de Portugal. Temos contado até hoje com a ajuda preciosa do IPI e o portal de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. O portal vai ser fundamental para conseguirmos dar a conhecer os nossos produtos na China. Pronto, como uma equipa bem preparada que são, tenho a certeza que nos vão ajudar em fatores primordiais, como a dificuldade que nós temos em conhecer os processos legais necessários para entrarmos na China. É um conhecimento que nós ainda não temos. É difícil, mas contamos com o portal de cooperação entre as Chinas e os países dos órgãos e desde já agradecemos. Continuamos de futuro. É uma aposta que eu sei que eles têm ajudado imensas empresas, as pequenas empresas a entrar no mercado e nós também queremos fazer parte dessa plataforma que é Macau a oferecer aos nossos clientes produtos genuínos e da nossa cultura portuguesa. E aí Legenda Adriana Zanotto